Curativo Afonso, você tem que ficar parado Hum, esse desenho tá tão, tá tão, tá tão legal Mamintia, olha o meu desenho Mamintia, tá doendo Calma, filhosa É só um machucado, vai sarar rapidinho É só colocar um curativo Mamintia, é tão fofinho Pronto, agora vai ficar tudo bem Só toma cuidado pro curativo não cair Tenta não fazer esforço Pode deixar, Mamintia Mamintia Querida, você não quer vir ajudar a gente a lavar louça, não? Seria bom se alguém ajudasse, né? Já expliquei que gatos não gostam de água Só lavo louça seco Ah, agora vou ter que limpar esse prato babado de novo Olha, Estrela, eu ia adorar ajudar vocês Mas é que a água vai fazer ele cair Não cai o braço não, linda Não, Estrela É que a Mamintia fez um curativo em mim E disse que é pra eu não fazer esforço Se a Rositia falou, tá falado Tudo bem, eu termino de lavar a louça sozinho Aí, Anitinha, se precisar de mais alguma coisa É só pedir Não encana, que esse seu machucado vai sarar rapidinho Hum, olha, já que vocês falaram Tem uma coisinha assim Que brincadeira engraçada essa de vocês O que tá acontecendo aqui? Ai Eu tô fazendo exatamente o que você pediu, Mamintia Não tô fazendo esforço nenhum Está orgulhosa? É, não foi exatamente isso que eu quis Graças à minha Estrela Cruz E as mãozinhas já não aguentavam mais Se gato tem sete vidas Eu já gastei umas três só aqui Há quanto tempo eles estão... Melhor não saber, né? Desculpa, Mamintia Não foi minha intenção Foi mal, meninos Tudo bem, amiguinha Eu não tinha nada pra fazer nessas oito horas mesmo Inclusive... O machucado já deve ter sarado Já pode tirar o curativo Tirar o curativo? Mas ele é tão bonitinho e legal Ele é o meu curativo Todo curativo tem que sair alguma hora, Anitinha Verdade E você tem que arrancar em uma tacada Tá maluco? Vai doer demais Já eu acho que é melhor ficar com o curativo Você não sabe quando vai se machucar de novo e vai precisar dele Eu fico com os meus só pra garantir Sou tão apegado É, eu acho que eu vou seguir o conselho da Mamintia Eu preciso ter coragem e tirar o curativo Prepara, poderosa! Tá doendo, tá doendo O que que eu faço? Me ajuda Bota logo o curativo Que o curativo cura Tá doendo, tá doendo O que que eu faço? Me ajuda Bota logo o curativo Que o curativo cura Ai, ai, ai Tá doendo demais Ai, ai Tá ardendo Tá meio vermelho Tá incomodando Esse machucado Já tá me irritando Ai, ai, ai A mamãe me falou Ai, ai Que se o curativo eu botar E quietinho ficar Mais rápido Esse dodói vai curar Tá doendo O que que o curativo cura Ai, ai Não tem perigo Quando o tempo passa A gente cura Vai ser uma belezura Então tira o curativo Tá doendo O que que o curativo cura Ai, ai Não tem perigo Quando o tempo passa A gente cura Vai ser uma belezura Então tira o curativo Tá doendo, tá doendo O que que eu faço? Me ajuda Bota logo o curativo Que o curativo cura Tá doendo, tá doendo O que que eu faço? Me ajuda Bota logo o curativo Que o curativo cura Tá doendo, tá doendo O que que eu faço? Me ajuda Bota logo o curativo Que o curativo cura Tá doendo, tá doendo O que que eu faço? Me ajuda Bota logo o curativo Que o curativo cura Olha só, eu vou provar que arrancar o curativo de uma vez só não dói Calma, atira devagar Não doeu nada não, viu? Um, dois, três, ficha! Tchau, tchau